Quando falamos em autocuidado com a nossa pele, prevenção do envelhecimento, não podemos deixar de lado os produtos. Existem produtos maravilhosos hoje já produzidos pela indústria farmacêutica que dão excelentes resultados que a gente pode trabalhar em casa. O principal produto acima de todos e acima de qualquer tratamento é o uso do protetor solar. Então protetores com o fator 50, 60, 90 já estão disponíveis no mercado e são extremamente importantes quando eu penso em fazer um tratamento de rejuvenescimento.